Fresquinha e confortável, é nessa pegada que vem o look da japa. Na verdade, com o calor que anda fazendo, é um verdadeiro desafio escolher um look, não é mesmo? Pernocas de fora virou regra para enfrentar altas temperaturas. E eu já viciei nesta saia. Semana passada, a look da japa também foi com ela. Mas, como tudo na moda reinventado, por que não reinventar a forma de usar a saia que já está quase andando sozinha? Amiga, é inteligente repetir peças. Basta uma pitada de criatividade. Dessa vez, a composição é com regata básica. Os pés que costumam inchar nesses dias de verão foram privilegiados com as sandálias ruarachas, inspiradas em modelos mexicanos, que facilitam a transpiração. Para fechar, é claro, os acessórios. A amarração da faixa do cabelo, aliás, a gente ensinou aqui no programa. E aí, gostou? Então corre lá no Instagram, ericocazaki, e veja outros looks. E aí, gostou? E aí, gostou? Obrigado.